Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2077 rumo a nossa platina aqui no canal. E galera, hoje eu vou fazer a conquista, o troféu. Hoje eu tô pistola em que eu tenho que matar ou incapacitar três inimigos de pistola ou revólver a queimar roupa. Então, se você quer ajuda pra essa conquista, deixa o like aí e se inscreva no canal. Tamo junto galera, bora pro vídeo. Então galera, requisito básico pra missão é você ter um revólver muito bom, né? Pelo menos que esteja à altura aí de matar adversários rapidamente com tiros a queimar roupa. Estou com o meu overture aqui equipado de 1.109 de DPS, não é dos melhores, mas é suficiente. Tô aqui em Pacífica e tá rolando uma rave dos caras, garras de tigre se eu não me engano aqui, uns caras da pesada, mano. O que a gente vai fazer? Olha pra onde, tira esse... Ei, ei, ei. Hoje eu tô pistola, conquista alcançada com sucesso. Vocês viram que simples, galera? Bem tranquilinho, né? Tudo tranquilinho. Ah lá, ó, tem mais inimigos. Vamos matar todo mundo. Vou chamar na bala. Não vara? Ah não, que bando de cretino. Guys, conquista super simples, super curtinha. Já finalizei. Morre geral. Tá todo mundo morto. A gente faz o loot. Tá tudo certo. Galera, se vocês gostaram, se vocês gostaram, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal aí. Tamo junto. Próximos episódios, mais conquistas e mais missões secundárias vindo por aí. Beleza? Vou indo nessa. Fui. Tchau. 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 Tchau.